Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Por quanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar, quando, dere-lhe a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.